Olá amigos, meu nome é Con, bem-vindo no meu canal Sextou, sexta-feira chegou, gente, vamos seguir a nova hit, nova música com Ivete Sangalo Nossa Rainha, foi lançado hoje, junto com o cantor Tom Cray Gente, vamos seguir a música, não me olha assim Ivete, começa muito bom, não me olha assim Ai, nossa rainha Olha o cabelo que ela tem, que linda assim, fica lindo esse jeito Quer se queimar Oi, Tom Cray agora Se vai ficar, vou te abraçar Vou te abraçar Quero que o tempo pare Quero te queimar para parir O seu corpo em cada detalhe me faz perceber Olha, tamanho do vestido A gente não chega na cama A gente não chega na cama A gente não chega na cama Cantores juntos cantando Nossa, Ivete, Tom Cray Ai, uma... Ai, ficou muito bom Não me olha assim Não me olha assim Quanto mais tenta disfarçar Mas você se entrega com o olhar Não vale mentir Não vale mentir assim Se tocar, pegar fogo É tudo de novo Tudo de novo Eu sei que você quer queimar Oi, mudaram o vestido dela Vermelho Boa noite, é tão pouco pra gente Boa noite, tá pouco pra gente Pra eu ficar com você Pra eu ficar com você É muito legal como que eles fizeram esse vestido Tão grandão, hein? Ele tá lá dentro cantando É muito legal isso A gente nem chega na cama A gente se encaixa e se ama E rolou E rolou E rolou E vete, Tom Cray Ei, aço Esse é forte, bem legal Só batidas da força, assim Olha que colorido Esse vestido agora Gostei desse vestido Gostei Ela é muito legal Muito linda E vete Eu fico com você Assim, meu beijo te chama Rolou E rolou E rolou A gente nem chega na cama A gente não chega na cama A gente não chega na cama Assim, meu beijo te chama Assim, meu beijo te chama E rolou É muito bom Gente, nossa Não quer parar dançar Não me olha assim Ai, que legal Gente, que legal Amei muito essa música Os vestidos mudaram Tantas vezes No começo O estilo dela Estava assim Atrás Muitos anos atrás Épocas atrás Sabe, assim Aquele jeito do cabelo Vestido branco Assim Foi muito bacana Essa música Junto com Tom Cray Eu nunca ouvi Tom Cray Antes Agora Sabe Que ele também Tem um voz Muito lindo Ai, viz Adorei Como que eles fizeram Vestido Tão grandão Ele ficando dentro Cantando Para nós Muito bacana Muito bacana Essa música Não me olha assim Gente Se você gostou Desse vídeo Curta aqui embaixo Inscreva-se no canal Fica com Deus Tchau